Olá, nação VDC! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do VDC, o canal da família brasileira, o canal que nós filmamos a nossa vida, o nosso dia-a-dia. E convido você já a se inscrever no canal se você não é inscrito. Vem cá, Kikolico. Vamos lá pro escritório trabalhar, Kikolico. Hoje, galera, nós vamos num aniversário com essa fofura. Mentira, essa fofura não vai no aniversário, né, filho? Veja que cachorro mais fofo. Tenho até medo dele morder minha cara. Rosna. Esse cachorro, você aperta ele e ele rosna. É tipo um ursinho de pilha. Eu vou parar antes que eu tome. Hoje nós vamos, gente, para o aniversário mais tarde. Aniversário de uma amiga da Paola do trabalho. Filho, e isso, papai? E isso, papai? Hoje nós vamos no aniversário de uma amiga da Paola do trabalho. E vou gravar para vocês e tudo mais. Ó, vou voltar nas origens aqui, ó. Começando o episódio e subindo essa escada. Ai, cara, não sei por que. Eu sempre começo os episódios subindo nessa escada. Como sempre, o Luan mostrando o tempo. Não é verdade? Eu sempre falo, olha, gente, que dia lindo. Eu sou um cara que gosto muito de filmar o tempo e tudo mais. Ah, tem uma novidade, gente. Eu vou fazer outra tatuagem. Vou fazer outra tatuagem. O que é isso, gente? Vou fazer outra tatuagem e vocês vão acompanhar. Segunda-feira eu já marquei para fazer a tatuagem. E eu não vou contar para vocês o que vai ser feito. Pois eu estou pretendendo que vai ser um desafio. Então, acompanha os próximos vídeos aí. Segunda-feira, hoje é... Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Hoje é quinta-feira, gente. Gente, eu estou me perdendo no tempo. Isso não é normal. Então, eu vou terminar de pintar o meu braço. Espera aí, deixa eu pegar a luz aqui, ó. Meu braço, ele é todo fechado, né? Mas aqui, ó. Aqui falta... Em volta desse sol aqui. Obrigado. Valeu. Obrigado aí, hein. Em volta desse sol aqui, vocês veem que falta coisa, ó. Tem pele e parte branca aqui ainda, ó. Aí eu vou pintar. E aqui, essa lua... Se vocês não sabem, isso aqui é um buraco que eu deixei para fazer uma lua. Tem uma árvore. E esse buraco aí, esse círculo, vai entrar uma lua. Que há muito tempo que eu já fiz e... E... A partir da lua, ainda não consegui pintar até hoje. Então, eu vou fazer com uma amiga minha. Segunda-feira já está marcado. Eu vou lá fazer essa tatua. Vou terminar de pintar o braço. E vou fazer mais uma outra tatuagem nova. Além desse braço aqui, eu vou fazer uma nova, uma pequena. Que eu ainda não sei o que vai ser feito. E fica aí no ar a dúvida. O que será que o Luan vai tatuar. Isso vocês vão acompanhar no dia lá. Que eu for fazer o desafio. Certo? Então, novidade. Vou fazer tatu nova. Ah, garoto. Oh! E o cachorro boleiro está de volta. Olha isso. Ele fica tomando conta da bola, moleque. O cachorro jogador de futebol voltou. Oh! E o cachorro boleiro está de volta. E o cachorro jogador de futebol. E o cachorro jogador de futebol. Posso com isso? Esse cachorro brabo desse jeito. Ele está cansado, ó. Descansa, papai. Descansa, papai. Não é assim não, filho. Ai, papai também cansou. Vai lá brincar com sua bolinha, vai. Sua bolinha está aqui, ó. Ó. Sua bolinha é essa. Enfim, gente. Acompanhe aí o vídeo de hoje. A Paola foi lá na Tati. Separaram os pedidos que ela já recebeu. Da venda de bijus dela. Se você não sabe que a Paola está vendendo bijuterias agora. E ela entrega para todo o Brasil. O Instagram é esse aqui, ó. Entra nesse Instagram aqui que apareceu na tela. Amo o bijus. Com dois O, tá? Amo o. Ai, cansei. Entra nesse Instagram aqui. E lá nesse Instagram aqui. Lá na bio do Instagram. Tem um e-mail. Você pode entrar em contato para fazer seus pedidos das bijus. Por e-mail. Ou. Ou no direct. Beleza? Aí a Paola vai te responder. Você chega lá. Oi, Paola. Eu quero a peça tal da foto tal. Calcula o frete para mim. Se você mora em Curitiba. Se você mora no Sul. Se você mora em qualquer lugar do Brasil. A Paola entrega pelo correio para você. Entendeu? Você paga. Você deposita. E a Paola vai no correio e te manda. Embaladinho bonitinho, certo? Então, para as mulheres aí que assistem. Compre as bijus da Paola. Amo o bijus. Certo? É só fazer seu pedido. Aproveita aí. Dá um presente para sua mãe que está chegando. Pede dinheiro para o seu pai. Aí entra em contato lá. Pede para o seu pai lá escondido da sua mãe. Comprar várias bijuterias para sua mãe. Caso você seja uma mãe, compre para você mesmo. Tamo junto? Então, o Instagram está aí. É só ir lá. Merchandodias está feito. Agora vamos trabalhar que mais tarde tem aniversário. É nóis. Vamos meditar aqui. Estava lá um pedaço errado. Sete reais. Oi, Plim, Plim. Oi, gatão. Oi, gatão. Ai, velho. Vamos para a festinha também. A Manu não pode vir, gente, na festinha. Porque ela ficou estudando para matemática. Porque ela tem prova amanhã. Eu não pude. Eu falei, filho, a Manuela não. Prefite estudar. E eu também quero ver malhação. Ela está vidrada vendo malhação. Então o motivo não era pelos estudos. Era pela Manuela. Não, ela ia estudar com Fernando. Mas com Fernando matemática. Não, a Manuela, gente, a Manuela em semana de prova, ela é bem... Centrada. Ela é bem centrada. A gente não grava vídeo, entendeu? Ela só estuda mesmo. Matemática, são duas matemáticas agora. Você pode ver, essa semana aí no canal dela ainda não teve vídeo. Porque ela está estudando. Esse vídeo vai ao ar amanhã. Essa semana aí ela não está gravando. Porque ela está estudando direto. Paramos aqui para abastecer. O Plim Plim está comendo cocoto. Quem se vê? Porque ela deve ter jantar, né? Não é? Plim Plim. Como ele estava dormindo, né? Até ele não ia querer jantar. Bom, não tem um rock. É. Só para dar trocada. Não sei nem para que eu pego minha carteira, que não tem dinheiro dentro. Não cometo. Então é isso, pessoal. Eu não prometo gravar lá, porque vocês sabem que festa é complicada, né? Porque eu fico... Porque, gente, quando você tem um canal que você filma a sua vida, você não filma só a sua vida. Você filma o que está acontecendo com a vida dos outros. Então todo mundo que anda comigo tem a vida exposta. Mas, quando a gente vai em um lugar que a gente não conhece, nem sempre eu tenho a liberdade de filmar, entendeu? Então se tiver um clima legal lá para filmar, eu filme para vocês, valeu? Então é nóis. Deu a luz para tudo. Porque o carro de polícia vem ali, ó. Acabaram de roubar um celular aqui na rua, gente. Na rua não, né? Aqui na linha amarela. Cara, Lu, tu não faça as informações certas. A gente está na linha amarela e o cara veio vendendo doce. Vendendo biscoito, aliás. O carro na frente, mano. E o carro na nossa frente. Eu nem vi. Elas que viram. Sei que a Paula saiu tacando o celular no peito. Eu enfiei o celular na... Aí o cara meteu a mão na mão grande no vidro do cara. Pegou e correu para a favela. E agora até a polícia... A favela é aqui do lado, ó. A polícia deve ter sido... É aqui a linha amarela. Nossa, a polícia aí já deve ficar direto. Não, mas eles estão olhando para lá. Porque acho que devem ter recebido alguma... A polícia ali... Ah, os caras que estão passando de carro devem ter avisado. É. Olha lá, todo mundo avisando. Pode crer. Eu quero ver a polícia invadir a favela agora. Esses três carinhas aí. Só para pegar alguma coisa. Olha. Olha. Ninguém vai roubar o Miguel, porque o Miguel é fortão, igual o Hulk. A polícia não vai fazer nada. Ficou rindo. Não, não fazia o quê? Ele não vai lá. Mas não tem o que fazer. A polícia não é maluca de entrar na favela. Pô, troco de nada. Para pegar um telefone aqui, sei lá. Mas se você ficar aí assim filmando, tu vai perder. Vai perder também. Outro ambulante. Abaixa isso aí, lógico. Não é isso aí, cara. Estamos chegando. Estamos procurando lugar para parar o carro. Já demos uma volta aqui. Você está maluco. Está ruim de parar o carro. Aí, vê onde está essa mulher aí. Está difícil de parar. Aí, olha. Não. Não pode parar aqui. Para aqui do lado do... Aqui também não dá. Aqui em frente, aqui do lado. Não dá, não. Em frente à escada? Não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Pô, vamos dar outro voltão. Não, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Caramba, eu estou me perdoando aqui para parar o carro, galera. Tira muito, bebê. Pega a minha bolsinha dele. Não dá, pô. Chegamos, pessoal. Chegamos, Gagel. Vai para a pestinha, Gagel. Vai comer pipoca, Gagel. Amém, deixa eu arrumar aqui. É, tiki, tiki, tiki. É, tiki, 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 tiki. Ai, querido. Hum? Estamos aqui já, gente. E o Miguelzinho já saiu correndo para brincar no parquinho. É até a minha dos vingadores. Oi, Gagel. Oi, Gagel. Oi, Gagel. Oi, Gagel. Oi, Gagel. Bom, que aí ele fica quieto. Tentei tirar ele, só tem que parar rápido. Tá voando nas nuvens, Gagel? Nossa, você tá voando nas nuvens. Tchau, Gagel. Tchau, Gagel. Tchau, Gagel. Tchau, Gagel. Oi, Gagel. Pula, 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 pula Pula, 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 pula Vai? Tá sem coragem, mané? Vai Galera, agora acho que vai chegar Agora vai chegar os Vingadores aí no bagulho Olha as crianças esperando Vamos lá, botinha, um sorriso Um, dois, três e... Cheia! Tá fazendo mal suspense As crianças já estão boladonas Quem será, hein? Algum personagem, lógico Alguém vestido de personagem Mó suspenso, mané Olha as crianças Tá logo, mano É agora, hein 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 Gente, que enrolação Até eu já tô ansioso E com vocês E com vocês E pra vocês Direto Dois Vingadores Ele está chegando Ele está chegando Ele está chegando Ele está chegando Olha, Guiguel Ele está chegando Vamos lá, vamos lá Dois, dois, dois Vamos lá Um, dois, dois Eu sou fã Eu sou fã, cara Olha, Guiguel Olha, Guiguel Tá com medo? Tá com medo do Hulk? Mas é menor mesmo Gostou, Gagão? De conhecer o Hulk? Você vai lá abraçar o Hulk? Qual foi, mano? Tá com medo do Hulk? Vamos lá Ah, mané, tá com medo do Hulk? Vamos lá Vamos lá com o tio, vamos Caraca, velho, você tá com medo do Hulk, brother Gostou, Gagão? A pessoa dormindo Olha o cansaço da pessoa dormindo É muito cansaço Depois da festita Ai, eu tô cansado porque eu parei o Hulk do Hulk De 8 horas da manhã, eu parei até agora Pode crer Hoje eu fui no mercado Foi fazer a unha, foi na Tati Aí ela... Aí eu cheguei aqui agora Eu tava lá no terraço fazendo Musical Inclusive, se você não me segue no Musical Siga aí, o Lunovitch Tem vários Musicals novos lá Aí eu desci suadão Olha o meu estado Que eu tava fazendo os Musicals lá de dança e tal Aí eu chego aqui e ela... Pelo amor de Deus Apaga Desliga esse ventilador que eu tô tremendo de frio Ela tava esperando eu chegar no quarto Que ela tava com preguiça de levantar e desligar o ventilador ali Ou seja, ela passou frio horas e horas que eu tava lá em cima fazendo Musicals Me esperando chegar Pra eu desligar o ventilador pra ela que ela tava com frio Ai... Até amanhã, gente Até amanhã, gente Boa noite Para de mimir Um, dois, três e apagou a luz e cortou pra amanhã Ba gustos Un, dois, três e apagou! Clap, clap, sac... Abrá bra, clap, creta, mal, chefe, bravi, gravi, 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 gravi! uns plotosos Tchau, tchau.